Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura, andei meio sumidinha, agora estou de volta aqui com vocês. E assim pessoal, hoje esse vídeo é falando sobre vinagre mais uma vez. Eu recebi muitas perguntas, muitos comentários de pessoas reclamando do cheiro do vinagre. Muita gente gostou muito da ideia, eu tenho recebido muitos comentários de gente falando que começou a limpar sua casa com vinagre e que deu super certo. Só que muita gente reclama do cheiro. Sim, o cheiro do vinagre não é muito agradável. O vinagre que eu uso não é tão forte, mas tem um pouco de cheiro. Mas como geralmente meus clientes não ficam em casa, a grande maioria deles ficam fora de casa, então a hora que eles voltam já não tem mais cheiro de nada, o cheiro evapora super rápido. Só que com o tempo, eu fui pensando muito sobre essa questão de cheiro, muita gente perguntando, ah, que eu fui limpar o meu fogão e o marido detestou o cheiro do vinagre. Ah, que eu cheguei em casa, minha mãe tinha limpado a casa com vinagre, o cheiro estava terrível, a casa inteira cheirando salada. E então eu tive que pensar, né? Só que eu tenho uma amiga que também limpa a casa e ela adorou essa ideia do vinagre, né? Quando eu passei a ideia pra ela, ela passou a testar. E uma das clientes que ela tem, gosta muito do efeito que o vinagre dá, gosta muito de ver o brilho que o vinagre dá, mas odeia o cheiro. Então ela teve a ideia de colocar a essência em óleo, né? O óleo essencial de lavanda no vinagre. Então ela falou, vamos testar pra ver se dá certo, pra ver se o cheiro combina, pra ver se fica um cheiro bom. Então ela comprou a essência de lavanda, colocou no vinagre e a minha amiga amou o cheiro. Falou que o cheiro ficou muito bom. Então ela falou, Verlene, testa a essência em óleo. Mas eu fiquei meio assim porque eu pensei, vai daí que vai embaçar meus vidros e os meus espelhos todos. Agora que eu consegui dar um brilho legal, vou voltar pro passado novamente. Gente, fiquei assim naquela dúvida. Mas aí ela falou, não dá super certo. E a impressão que eu tenho é que o vinagre fica melhor ainda quando você coloca o óleo essencial dentro. Experimenta, o meu tá dando super certo. Então, eu comprei o óleo essencial, né? Com vários cheirinhos, coloquei no vinagre. Pessoal, amei. Meu vinagre agora é super cheiroso, tá? O vinagre que você compra já com a essência, ele não é bom. Então, ele embaça os vidros, ele deixa assim meio branco. Não dá aquele brilho que o vinagre é pra comida, né? O vinagre que a gente usa, que ele é pra limpeza e pra comida, dá. O que já vem com a essência, ele não tem um efeito muito bom. Então, o ideal é você pegar o vinagre normal, né? Que você usa tanto pra limpeza quanto pra alimentação. Colocar a essência. E o cheiro fica maravilhoso. Então, meus clientes estão sempre perguntando, Nossa, mas que cheiro bom, que cheiro gostoso. E eu falo, é o vinagre. Mas como? Com cheiro bom desse jeito? E eu falei, olha, eu tô colocando a essência. E eu basicamente, agora, não tô usando mais nem o fabuloso. Eu uso só o vinagre mesmo, já que agora eu tenho ele com o cheirinho bom. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês mais uma vez. Esse é o meu vinagre. Ele é da marca Daily Chef. Eu compro no Sam's Club. Vem uma caixa com dois galões desse. E eu pago, já com o imposto, eu pago cinco dólares. Então, eu posso usar e abusar do vinagre sem dó, tá? Então, esse aqui, pra mim, é o melhor de todos. Eu não uso outro tipo de vinagre. É uma única vez que meu marido comprou o vinagre errado. Não prestou atenção na embalagem e era outro. Ele me deu um pouco de trabalho. Não deu o brilho que esse me dá. Muita gente tem me perguntado, ah, mas eu não tô encontrando o vinagre diluído em água 5%. Não tem problema. Pode ser o vinagre purão. Pode ser o vinagre que você tiver. Menos o de maçã. Eu não acho. Eu acho o de maçã muito forte. Não acho legal pra limpeza. Mas já teve gente que deixou aí nos comentários que usou o vinagre de maçã pra limpeza e que deu super certo. Então, assim, se joga, vai experimentando, vai vendo o que dá certo pra você. Infelizmente, eu não tenho nenhum vinagre no Brasil pra indicar. Eu não conheço nenhum lá. Mas, algumas pessoas já comentaram aqui também que compraram o vinagre Castelo, da marca Castelo. E limpou super bem. Outras pessoas me falaram que o vinagre da marca Carrefour, ele é muito bom também. Muita gente reclama que o vinagre é caro no Brasil. Mas tudo é caro no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que se for comparar com os produtos de limpeza, deve ficar um pouco mais barato. Eu espero. Mas, assim, você pode, sem medo, usar a essência em óleo, tá? Você pode comprar a essência que você quiser, o cheirinho que você quiser, e colocar dentro do seu vinagre. Eu uso, geralmente, essa embalagem aqui. Olha só, o meu tá meio branco. Quando você mexe, você vê que ele tá misturado com o olhinho. Ele fica como se fosse, né, ele fica bifásico. Então, eu coloco um tanto aqui dentro, não tem medida. Se você encontrar a essência 100% pura, você pode colocar, tipo, 10 gotinhas no vidro desse tamanho. A minha amiga usa a essência pura. E ela coloca 10 gotinhas numa garrafa, assim. E o cheiro fica muito gostoso. Mas como eu ainda estou na preguiça, não fui atrás da essência 100% pura, eu compro no Walmart mesmo, que tá aqui pertinho de mim. Tá aqui a uma milha da minha casa. Eu compro essa essência aqui, olha. Essa aqui é de citros. Então, esse vidrinho no Walmart custa 2 dólares. E eu não coloco gotinha. Por quê? Esse aqui é aquele que você coloca na embalagemzinha e põe os palitinhos dentro pra sair o cheiro. E você... Às vezes as pessoas usam também naqueles recipientes que você liga na tomada e ela esquenta. Tem uma lâmpada embaixo que esquenta. Então, quando esse óleo esquenta, ele mostra o cheiro. Então, ele é pra desodorizar a casa. Só que aí eu descobri que ele funciona muito bem no vinagre. O primeiro que eu comprei foi essa essência aqui. É a Índigo. Tá? E ficou muito bom. O cheiro fica muito agradável. Meu vinagre ficou assim, parecendo desinfetante. Na verdade, ele virou um desinfetante com um cheiro muito agradável. Então, eu tenho essa aqui da Índigo. Eu coloco... Ah, só despejo. Abro lá e coloco assim um tanto bom. E à medida que eu vou repondo o vinagre, eu vou colocando mais algumas gotas. Você vai dosando. Põe o tanto que você achar que ficou bom. Que ficou o cheiro gostoso. Então, eu tenho essa Índigo. Tenho a Citrus. Tenho essa aqui de Orquídea. Gente, essa tem um cheiro muito gostoso. E eu coloco numa garrafinha separada pra borrifar meus carpetes depois. Casa que não é tão suja. Ao invés de usar o Índigo, lá daquela garrafinha que eu já tenho ali, eu uso esse aqui. Então, cada casa, eu... Geralmente, aqui, eles gostam de colocar aqueles cheirinhos na tomada. Então, eu presto atenção qual cheirinho que eles gostam e eu compro a essência baseada no cheirinho que eles têm em casa, né? Pra não misturar o cheiro, não ficar aquela coisa desagradável. Então, eu tenho esse cheirinho de Orquídea. Que é esse aqui, olha. É... A minha cliente gosta muito desse cheiro. Então, eu comprei pra casa dela. Então, tenho dois. Dois Citrus. E dois Índigo. Então, eu compro um pra cada cliente. Um pra cada casa. Pra poder deixar o meu vinagre gostosinho. E, assim, não altera o brilho do vidro. Não altera o brilho do espelho. Eu vou até limpar o meu espelhinho aqui só pra vocês terem uma olhada. Olha só. Ele tá... Olha aqui. Ele tá... Todo manchado de mão. Vê se dá pra você ver. E eu vou borrifar aqui um pouco do vinagre pra vocês darem uma... Uma olhada. Eu gosto de usar essa esponja aqui pra limpar a banheira aqui em casa. Ela é uma esponjinha coberta de microfibra que você compra naquela área que vende coisas pra limpar carro. E eu gosto dela pra limpar os meus espelhos aqui em casa. Descobri ela um dia desses. E... Olha só. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês certinho. Mas seca super rápido. Que eu descobri que quando você coloca a essência o vinagre fica mais fácil pra secar. Olha só. Olhando assim como fica bem limpinho. Não mancha. Não embaça. Fica, assim, excelente. Então essa é a minha dica de hoje pra vocês. Mais uma vez falando do vinagre. Só que agora você pode ter o seu vinagre perfumado. Eu tô sabendo que já teve umas pessoas aí que experimentaram que deu super certo. Já descreveram aqui nos comentários que colocaram a essência e que ficou muito gostoso. Então essa é a minha dica de hoje pra vocês. Beijos pra vocês e fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like aí. Deixar o seu comentário. e me acompanhar lá no Instagram no Facebook tá o link aí na capa do canal. Tá bom? Então é só você entrar lá e interagir com a gente. Então beijos pra vocês e fiquem com Deus.